Eu diria que essas experiências que as crianças trazem da escola, as más experiências ou aquilo que você como mãe indica como negativa, tem que ser tratado de uma forma muito clara, com o filho muito lúdica, muito didática dentro de casa. Eles têm que ter a compreensão de que isso está lá fora, isso vai acontecer, mas os pais terem a maturidade, a responsabilidade, o carinho e especialmente o equilíbrio. Lidar com crianças é um trabalho, tem que ser lúdico e essa mensagem tem que ser transmitida na linguagem que a criança entenda, em que possa ser compreensível para ela no mundo dela, no mundo da criança, que é um mundo lúdico, que é um mundo de construção simbólica. As crianças se constroem através de símbolos, de imagens, é um mundo muito imagético o mundo da criança, um mundo de construção simbólica, imagética. Então, não há assunto proibido, não pode haver assunto proibido daquilo que as crianças trazem do mundo ou da escola, dos maus comportamentos. Os pais têm que sentar e tratar abertamente com as crianças sobre isso, de uma forma que a sua mensagem, de que aquilo é errado, ou de que aquilo não pode ser praticado, seja tratado com bastante liberdade, bastante clareza e de uma forma absolutamente lúdica, que possa dar à criança um entendimento no mundo dela. Legenda Adriana Zanotto